Os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados divulgados nesta quinta-feira mostram que mais de 157 mil postos de trabalho com carteira assinada foram criados em junho. Quem tem os detalhes é a Letícia Miyamoto. Em maio, o Brasil registrou um saldo positivo de cerca de 155 mil carteiras de trabalho assinadas. Um mês depois, em junho, a geração de empregos formais apresentou um pequeno crescimento. Ao todo, foram criadas 157 mil vagas. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. O resultado de junho contabilizou cerca de 1 milhão e 900 mil admissões contra quase 1 milhão e 800 mil demissões. Mas, por outro lado, no mesmo mês do ano passado, houve abertura de 285 mil vagas com carteira assinada, quase o dobro do que o registrado em junho deste ano. O mercado financeiro esperava um novo avanço no emprego para o mês de junho, mas o resultado ficou abaixo da média das estimativas. A expectativa era de que cerca de 162 mil postos formais de trabalho fossem criados no país apenas no mês passado. Ao apresentar os dados do Caged, o ministro do Trabalho, Luiz Marinho, afirmou que o resultado do mercado formal de emprego não foi melhor por causa da alta taxa de juros no país. Com isso, Marinho voltou a criticar o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, pela manutenção da Selic. Ninguém acredita na possibilidade do Banco Central não iniciar um processo de redução de juros. Seria, se isso ocorrer, uma situação bastante grave e necessitaria da autoridade responsável tomada de providência, no caso do Senado da República, de pautar esse assunto para observar o que está acontecendo, se contrata um psiquiatra, o que a gente faz com o cidadão. No acumulado de 2023, o Brasil criou cerca de um milhão de empregos formais. O número é 26% menor do que o registrado no primeiro semestre do ano passado. Rodando os nossos comentaristas agora também para falar sobre esse assunto, Amanda Klein, os dados do Caged mostraram para a gente este crescimento no aumento de empregos aqui no Brasil no mês de junho. Dados positivos aqui para o Brasil, né? Sim, mesmo que tenha vindo um pouco abaixo do previsto pelo mercado financeiro, eram 162 mil que se esperavam, foram gerados 157 mil, fica muito próximo, muito dentro daquela margem de erro. O fato é que o mercado de trabalho continua forte e pujante no Brasil em 2023. Havia até expectativa, eu lembro em várias conversas com economistas, que no segundo semestre do ano passado e nesse primeiro semestre, o mercado de trabalho pudesse começar a ratear um pouco, contratar menos ou até demitir, mas não foi isso que aconteceu. Aliás, várias previsões dos economistas, tanto em relação ao crescimento, quanto em relação ao mercado de trabalho, têm sido frustradas, ainda bem porque têm sido frustradas para mais, né? Normalmente são surpresas positivas. Se o mercado de trabalho continua forte, isso quer dizer que a população brasileira ainda tem força para consumir, a demanda permanece aquecida, embora menos aquecida do que nos últimos tempos, mas ainda permanece aquecida e a gente sabe que esse é um dos motores importantes para o crescimento, emprego e renda. Agora, juro alto, né? Como disse o ministro, deve começar a ver, a gente deve começar a assistir os primeiros sinais de queda agora em agosto. A dúvida é saber se será 0,25 ou meio ponto percentual. Agora, Capês, tudo tem a ver com a condição econômica, mas é o que a gente falava agora há pouco com o Alan, né? Se houver também incentivo para a contratação, isso é bom. Olha, é claro que está havendo uma recuperação, a gente não sabe se essa recuperação, não só do Brasil, como recuperação mundial, é um voo de galinha ou é uma recuperação consistente. O mundo também está, a Alemanha está dentro de uma recessão técnica, Estados Unidos e China têm déficits altíssimos, têm déficits fiscais altíssimos. Então, na verdade, nós estamos a observar, claro, com otimismo, mas com atenção. Agora o ministro Luiz Marinha está fazendo uma certa confusão quanto ao ramo da ciência que deve ser consultado. O presidente do Banco Central não precisa de um psiquiatra. O ramo da ciência que deve ser consultado não é a psiquiatria, é o direito financeiro. O governo precisa gastar menos. O Brasil está com um déficit fiscal de 43 bilhões de reais. Está gastando demais. Estourou o teto de gastos lá naquela mini reforma do final do ano para o começo desse ano para este governo. Estava gastando 8 bilhões de reais de emendas parlamentares, não enxugando a máquina para poder gerar mais espaço para o centrão colocar cargos de confiança. Então, isso precisa ser feito. É preciso ter um diálogo com a Câmara dos Deputados e com o Senado Federal e diminuir o tamanho do Estado. Fazer uma reforma administrativa, gastar menos e colocar como foco prioritário a retomada do crescimento econômico, as privatizações, atrair investimento estrangeiro e gerar emprego. Isso é o mais importante. Ficar dizendo, fazendo malcriação com o presidente do Banco Central, não vai resolver. Melhorando a economia, gastando menos, você consegue reduzir os juros. E é claro que o Alan Ghani, aqui nos estúdios da Jovem Pan, também comenta sobre esse assunto. Alan, será que o Brasil deve manter ou elevar, melhorar ainda mais essa geração de empregos no segundo semestre? O segundo semestre deve ser aquecido aqui no país? Olha, bom dia, Paula. É um desafio bastante grande, porque a gente chegou aí numa taxa de desemprego e numa criação de empregos formais que é cada vez mais difícil agora criar empregos. Existia todo um bônus ali de recuperação pós-pandemia e à medida que esse bônus, entre aspas, ele vai terminando, esse processo vai ficando cada vez mais difícil. É claro que uma redução da taxa de juros pode fomentar o mercado de trabalho, mas não é um efeito imediato. Por quê? Porque a taxa de juros, ela demora um certo tempo para fazer efeito no mercado real. nove meses e no pós-pandemia já se fala em 13 meses. Então, existe toda uma narrativa de que se baixar a taxa de juros amanhã, o Brasil vai melhorar da noite para o dia. Não é bem assim. Isso pode levar a uma grande frustração justamente por conta desse efeito defasado da taxa de juros. Eu concordo aí com o Capês, que é fundamental a redução do gasto público. O gasto público tem impacto sobre a taxa de juros. A redução do gasto público é possível também desonerar tributos que têm efeito sobre a empresa. Sobra mais dinheiro para a empresa, para investimentos. Isso fomenta também a atividade econômica e tem um efeito muito positivo sobre as expectativas dos agentes econômicos. O mercado acaba se antecipando. O grande problema não é a alta taxa de juros. É claro que ela é um problema também, mas é principalmente o Estado gastador e há uma piora nas contas públicas ultimamente.